Eu tenho muita mão, Lopana. Eu tenho três saídas. Ah, oi. Ahhhh! Uuuu! Komma! Marianne! Warte mal... Warte mal! Warte mal! Wir lesen uns ändern! Mama, hi! Warte mal da! Hi! Oi, oi, oi A CIDADE NO BRASIL 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 Uauuu! Lola! Haia! Uauuu! 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 Eua! 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 Uauuu! Uauuu! Eua! Eua! Não, 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 não! O que é isso? Ai, demi-юсь, palco. Perfeito, perfeito? Arte! Arte! Ah, eu vou sentir você, oi... Aaaaaah! Heeeeee-hah-hah-hah! Wooooo! Wow, olha... Wow! Olha giga! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não.